Salve família, Zony Baby na voz Hoje eu vou reagir o som do meu amigo, certo? Lá de Atibaia, Apollo RS Já faz uma cota já que eu tô pra reagir os sons dele Então hoje eu vou trazer esse react pesado pra vocês, firmeza? Apollo RS, o nome do som é Block, certo? Quero convidar vocês de tá escutando meu EP que eu lancei na segunda-feira agora, tá ligado? E quem curtir já deixa o seu comentário Daquele jeitão, é a troca do Baby reagindo mais um vídeo aí, certo? Então é isso, bora lá Sem mais delongas, vamos dar o play nesse vídeo aí E vamos ver o trampo do meu mano, beleza? Mas antes de tudo já se inscreve no canal, deixa seu like ou dislike, não importa Já aqui ó, segue nós no Instagram também, firmeza? E vamos que vamos família, sem mais delongas Bora nessa Pau, pau E vamos lá, vamos lá, vamos lá E aí Ah, 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 ah Sela, AC Supergaste, siente que toque A toque, toque, callado, tengo el toque Pero a mejo no me toque Que ando mais buscando que em mim o do que rota Y eu nunca fude en el toque Si me ve tranquilo, mejor no me choque Tengo en la metodonolina de rima querido salir pa' causar un destrode Hey, ah, ando super tight, chile, ande cair Quiero que las na'y pa' que no la pinta Oye, acelerado, que nem chica, así que mejor comigo nos compita Hey, tengo la vuelta tomada La pia que hago choppings mientras te repita De la tinta de chulo, que será bello De la tinta de chulo, que será bello Aqui no hablamos de ma' Queda prendirte pa' Yo de pronto aco me la prenda Eso sí que no sé prenda Hey, que farando ya No se lo aumentará Hablo dos pocos y te está muy mucho y me levantará Hey, conmigo dormido si se vuelan a plaza Lo más rápido que mirar Voy a mirar lo que guarda mi peneza Todo se la romani Hey, ah, ando super pita Sela, AC Sela, AC Y ya es lo que de esa nena es toda humana Me lo empezamos a decirme Me tiré a caminos Todas esas víctimas se perdian Hey, yo, super criminales Tome salen vellos Cada tema que acopo a Ramón Donde yo no soy amigo Ni me creo Cuando ya yo fui pego Por eso me le enseñé Andamos metido en la mano Manejando verte lo otro y montana Hey, esto es una rega en mi pala Solo es vomentele que ando con el ala Hey, andamos metido en la mano Manejando verte lo otro y montana Esto es una rega en mi pala Yo, como sea, vacua con el álbum Estoy muy fuerte Y ya, lo es muy fuerte Si, yo, Ala, Laja Y ya, lo es muy fuerte 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 Tienes que alloenta Araman jumple Tienes que alups Nossa, que pône aqui é esse aqui, Leandro? É meu mano da Venezuela, parceiro. Maranhato, bairro da Venezuela. Tem que ler ali, mas não conseguiu. Da hora, família. Muito pesado. Curti pra caralho, moleque. É bom demais. Já tô vendo um futuro grande já vindo pra ele, tá ligado? E é isso aí, família. Esse foi mais um react do Dizone Baby, do canal SP Music React Trap, certo? E quem curtiu, já deixa seu like ou dislike. Se inscreve no canal. Comenta também o que você achou e qual vídeo que vocês querem que eu reaja, tá ligado? E quem curtiu o som do mano também, já vai lá no canal dele. Já deixa aquele like e fala que veio pelo canal da SP Music React Trap, beleza? Tamo junto, família. Esse é o Dizone Baby. Tamo junto. Ha! Take!